Não mexe, mexe 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 Não é boladinho No forró de cada máfia Pra dançar na carradinha Comer é o subinho E o suor pingando Aí a coisa pega Debaixo dos panos Tocador, toque, toque Não fique cumpilando Quando tem forró Eu vou logo entrando É tua mulher bonita Eu vou me arrumando É perna com perna No meu bar Poxa, o forró tá esqueçando Vou com a garacota E já tão reclamando Tocador, toque, toque Não fique cumpilando É minha nega pra o teu neguinho Me abraça e me aperta Que eu te dou carinho Vamos dançar forró Até o dia clarear Tá no misturinho Ninguém pode se apegar Tocador, toque, toque Não pode cumpilar É minha nega pra o teu neguinho Me abraça e me aperta Que eu te dou carinho Vamos dançar forró Até o dia clarear Tá no misturinho Ninguém pode se apegar Tocador, toque, toque Não pode cumpilar Tocador, toque, 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 Tocadorado, toque, toque, a flor